Antes, ao vivo comigo, aqui e agora, informações direto lá da mata. Flavinho, é contigo, ao vivo tem prioridade. Vai, Flavinho! Estamos dentro de uma espécie de uma granja abandonada aqui entre Gramami e Colinas do Sul. Inclusive, tem uma casa aqui abandonada. E é justamente neste local onde a polícia realiza, neste momento, as buscas pelo corpo da jovem Patrícia Roberta. Está aqui um colchão. Lá dentro, a casa está toda revirada. É um local abandonado. Não é residência aqui de ninguém. O fato é que este local aqui, a polícia acredita que seja o local onde o corpo da jovem pode ter sido abandonado. A polícia continua aqui através dos homens do 5º Batalhão, do Corpo de Bombeiros e também a polícia civil, junto com a polícia científica, que neste momento acompanha essas buscas aqui pelo corpo da jovem. A perita, nós mostramos, trouxe, inclusive, as roupas encontradas no tambor de lixo para ajudar nas buscas, para que os cães possam farejar e auxiliar aí neste trabalho. Aqui é uma equipe, polícia civil, polícia militar, perita manda. E aqui embaixo, olha, os homens do Corpo de Bombeiros com os cães estão matadentro, vasculhando tudo, a fim de localizar o corpo da jovem. Coronel Barros, do 5º Batalhão. Coronel, vou tentar falar aqui com o Coronel bem rapidinho, Erley. A gente está aqui trocando experiências aqui com o pessoal da perícia. Coronel, local de difícil acesso. A polícia está tendo trabalho aqui, mas só vai arredar o pé quando tudo isso aqui for vasculhado. Bem, nós estamos acreditando que ele não foi muito longe, né? Então, até pedimos a todos que colaborem conosco, que se virem alguma movimentação diferente ou até algum odor diferente também, infelizmente, né? Mas nós estamos buscando aqui, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, ainda como o pessoal da Polícia Civil, e vamos tentar fazer o possível para encontrar a Patrícia. Coronel, o Corpo de Bombeiros continua aqui com o canil, a polícia militar também, não só nessa área, mas também em toda a área de Gramami, fazendo rondas aqui, vasculhando toda a comunidade, a fim de identificar qualquer resquício que possa levar ou a Patrícia, ou ao Jonathan, ou ao Joyce. É, nós temos muitas possibilidades, muitos terrenos aqui ainda desocupados, né? E acreditamos que iremos conseguir. Agora, de fato, é muito trabalhoso, né? Vai ser, estaremos durante o dia com as buscas. Ok, muito obrigado, Coronel. Parabéns pelo trabalho. Erley, volto contigo, só deixando claro que aqui é um trabalho que vai render muito ainda. É um caso que chama atenção, que comove, que repercute, e vai ser tema aí para outros programas, porque com certeza tem muita coisa a ser esclarecida aqui ainda, viu? Volto contigo. Ó, me dá a imagem aí, tá sendo feito uma vasculhão, estão vasculhando aí, porque aí seria mais próximo, o local mais próximo do local do apartamento. Ó, de um lado da imagem que você tá vendo ali, o momento em que ele foi visualizado, em uma câmera de segurança estaria transportando o corpo da Patrícia na motocicleta aí, nessa imagem aí, ó. O corpo da Patrícia estaria na motocicleta ali, ó. Tirando essa imagem aí, olha aí a imagem. Esse é o, posso dizer assim, o suspeito, o suspeito de todo esse trâmite aí, é o suspeito. Dizer para ele que se apresenta, viu? O rosto dele talvez seja agora, nesse momento aqui em João Pessoa, na capital, na Paraíba, um dos mais vistos nesse momento é esse aí. Procurado, na verdade, todos os veículos de comunicação, grupos de WhatsApp, tem a imagem dele aí. Se apresenta que a casa vai cair. A casa vai cair. Volta pra mim aqui, volta pra mim aqui. Hoje foi daquele jeito o programa, rapaz. Não dei quase nem boa tarde pra quem tá em casa. Beijo pra tudo, meu povo.